Homens armados usando máscaras invadiram uma estação de televisão na maior cidade do Equador na terça-feira, fazendo âncoras e funcionários como reféns e trocando tiros com a polícia enquanto as câmeras rodavam antes que os intrusos fossem subjugados e presos. A violência televisiva capturada ao vivo eclodiu na cidade de Guayaquil, enquanto o país sul-americano mergulhava no caos esta semana, com um poderoso líder de gangue desaparecendo da prisão, revoltas eclodindo em várias prisões e presidiários sequestrando e ameaçando guardas. Um dos agressores que invadiu a emissora de TV pôde ser ouvido no ar pedindo o microfone, dizendo que pretendia enviar uma mensagem sobre as consequências de mexer com as máfias. Antes que ele pudesse, a polícia interveio. Os homens armados também obrigaram os âncoras e demais funcionários mantidos como reféns a aparecerem em um vídeo pedindo ao presidente que não interferisse. A polícia afirmou nas redes sociais que prendeu 13 pessoas após o episódio, recuperando armas, explosivos e outras provas. Os reféns foram levados para um local seguro, disse o Post. Até a tarde de terça-feira, pelo menos oito pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em episódios violentos em Guayaquil, segundo o prefeito da cidade, Aquiles Álvares, que deu entrevista coletiva ao lado do chefe de polícia. As autoridades também disseram que cinco hospitais foram ultrapassados. explosões, incêndios de veículos, saques e tiros também foram relatados em todo o país. E as autoridades anunciaram que um segundo grande líder de gangue e outros presos haviam escapado de outra prisão.